Esse sabonete pode causar câncer e quase todo mundo usa, até você! Nos dias de hoje, a maioria das pessoas utiliza sabonete antibacteriano diariamente para fazer a higiene completa de sua pele. Mas você sabia que esse sabonete pode causar câncer? O problema é que alguns destes tipos de sabonetes contam com um elemento muito prejudicial ao seu bem-estar, capaz de gerar problemas sérios como o câncer. Por falta de conhecimento, as pessoas não têm ideia deste risco e extrapolam o consumo recomendado de itens que possuem esse componente. Ficou preocupado e quer garantir a sua saúde? Basta acompanhar o nosso vídeo. Descubra por que um sabonete pode causar câncer. Essa substância perigosa que consta em um tipo de sabonete que pode causar câncer recebe o nome de triclosan. Esse elemento não se encontra somente nos sabonetes, mas em inúmeros problemas desenvolvidos com esta ameaça à sua integridade física e mental. Até mesmo o creme dental, o desodorante corporal, o sabão de lavar roupas e perfumes, constam nesta lista de produtos prejudiciais à sua saúde. Vale destacar que este elemento também é embregado como pesticida no Brasil. No território nacional, o triclosan é autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Contudo, a quantia liberada em produtos de higiene pessoal, perfumes e cosméticos é de 0,3%. A questão é que o triclosan está sendo usado em uma série de produtos e a exposição no dia a dia está cada vez maior. O que o triclosan pode causar à sua saúde? De maneira geral, este componente favorece o aparecimento de poderosas superbactérias resistentes aos remédios e com alto perigo à saúde humana. Além disso, ele pode sobreviver até mesmo contra os antibióticos mais potentes, resultando em consequências pesadas para o seu organismo. Dica para evitar esses produtos com triclosan. É necessário que você preste atenção nas suas compras a partir de agora. Afinal, esse tipo de sabonete pode causar câncer e você não quer tê-lo por perto, certo? Por isso, sempre verifique o rótulo do seu sabão, sabonete, perfume e qualquer outro produto de higiene pessoal. Caso encontre triclosan na sua fórmula, busque por uma opção mais natural. Gostou de conhecer os perigos deste sabonete com triclosan? Então aproveite para compartilhar com seus amigos e familiares esse material nas redes sociais. Se você gostou, deixe sua opinião nos comentários. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho